Bom dia, que Deus e os céus te guardem, hoje eu vou orar por você, escute o que eu vou te falar com bastante atenção, minha oração por você hoje é para que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, ele repreenda todo o espírito de notícias ruins, todo o espírito de mais notícias, nós estamos chegando no final do ano, você não tem ideia de quantas pessoas ainda, mesmo tendo, faltando pouco tempo para acabar o ano, quantas pessoas serão tocadas, visitadas por notícias ruins, se você pegar a Bíblia, no livro de Jó, você vai ver lá escrito que o inimigo, que a Bíblia chama de diabo, ele se apresentou a Jó como más notícias, e a minha oração é para que as más notícias, só em falar que eu estou arrepiado, as más notícias não cheguem nos seus ouvidos, que Deus mantenha bem longe da tua vida, nesse final de ano, todo o espírito de notícias ruins, que não chegue na porta da tua casa, que não chegue, que não cheguem nos seus ouvidos, você crê, você toma posse, que Deus, ele venha blindar os seus ouvidos, proteger a sua vida, final de ano, é uma das épocas espiritualmente falando, que o inimigo ele mais trabalha, você, eu vou repetir, você não tem ideia de quantas pessoas, ainda nesse final de ano, serão visitadas com notícias ruins, de doenças, perca de familiares, desemprego e várias outras coisas, mas que o sangue de Cristo cubra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, você crê, diga eu creio, eu recebo, eu não acredito em coincidência, eu acredito no trabalhar de Deus, pode ter certeza, eu acredito no que a Bíblia diz, não cai uma folha seca de uma árvore, sem a permissão do Deus Todo Poderoso, você que já é minha ovelha, que está aqui primiciando a Deus, você só está aqui porque Deus quer te abençoar com essa unção hoje, e você que está aqui pela primeira vez, tanto ao vivo agora, como em algum momento do dia, eu creio que agora ao vivo, às 5 e 3 da manhã, só está aqui quem já é ovelha mesmo, que já tem rotina espiritual e sabe a importância de acordar cedo e orar, mas até você que é ovelha, eu acredito que tem pessoas que até por um trabalhar de Deus, não consegue ouvir todos os dias, por quê? Porque tem coisas que eu falo aqui, que não é para aquela pessoa ouvir, mas é para aquela pessoa que Deus coloca, e você está aqui porque Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer falar contigo, não chegará más notícias até você, não chegará más notícias nos teus ouvidos, Deus para você será boas notícias, eu tomo posse e profetizo para a sua vida, esse final de ano, notícias ruins não chegarão até os nossos ouvidos, esse final de ano, toda maldição, tudo aquilo que o inimigo estiver preparando para tentar nos surpreender com coisas ruins, vai acontecer o que está aqui na santa palavra de Deus, está aqui aberto na minha frente, Deus transformará a maldição em benção, diga eu creio, eu creio e eu creio, glória a Deus, inclusive eu quero que você escreva aqui embaixo agora, por favor velha querida, você que está aqui pela primeira vez, escreve aí, seu primeiro nome e a frase de poder que eu vou te ensinar no dia de hoje, seu primeiro nome e a frase, na minha vida Deus mudou a maldição em benção, aleluia, estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui agora, escreve seu primeiro nome e a frase, na minha vida Deus mudou a maldição em benção, é uma promessa, é uma promessa de Deus para a nossa vida e eu creio que nesse final de ano é isso que vai acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, nós vamos orar, escreve aí, você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o bispo Bruno Leonardo e aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e você só está aqui, vou repetir, por um trabalhar de Deus e se ele trouxe você aqui, ele quer que você permaneça, eu quero que você se inscreva no canal, olha aí embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas, está vendo? Eu quero que você clique, quando você clicar vai aparecer o símbolo de um sininho ao lado, clique também e logo depois a palavra todas, você clica, só isso, é gratuito, sem sempre que eu entrar aqui, assim que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar oração ao vivo para você e no dia que você não puder entrar ao vivo, a oração ficará gravada para você entrar no momento que você puder, eu indico que você entre nos horários que eu entro aqui porque são horários chaves de resposta, eu indico isso para todas as minhas ovelhas, 5 da manhã, 18 horas e meia noite, amém, glória a Deus, lembrando que a oração das 18 horas hoje vai ser muito, muito forte, não perca, tá? Prepare um pão e uma água e me aguarde, tá certo? Glória a Deus, nem se preocupe, nem se preocupe, porque o espírito de notícias ruins não vai te visitar, não vai te visitar, não visitará a sua casa, não visitará os seus, não visitará a sua vida, amém? Eu quero orar agora com toda a minha fé por você e com você, vou colocar o fundo de oração aqui agora, ovelha querida, vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, eu entro na tua presença agora com milhares de filhos e filhas do Senhor que acordaram meu Pai antes do sol nascer para primiciar o Senhor e outros milhares que entrarão aqui em outros momentos. Pai, como profeta eu quero declarar que na vida, na minha vida e na vida de todos os teus filhos e filhas, das minhas ovelhas queridas, a maldição será transformada em benção. O que era para ser notícia ruim, será vitória. Senhor, afasta meu Pai. Ó Espírito Santo, aleluia, eu sinto tua presença aqui. Espírito de Deus, blinda a porta da nossa casa, os nossos ouvidos. Esse final de ano, meu Pai, não permita que o inimigo se apresente para o teu filho, para tua filha, para a nossa vida, como más notícias, más notícias, meu Pai, notícias ruins referente a doença, enfermidade, a morte, a desemprego, a separação, a tragédia. Eu repreendo agora todo o espírito de notícias ruins e declaro que, meu Pai, a benção, a benção, a vitória, as boas notícias estarão presentes em nossa vida, em todos os dias que faltam para acabar esse ano, sairemos desse ano e entraremos em um novo ano, debaixo da benção e debaixo da unção. Pegue o copo d'água, Senhor, consagre esta água, coloca nesta água a tua benção, o teu poder e unção. E quando o Pai, o teu filho, a tua filha beber, que sejam eles abençoados em nome do Senhor Jesus, levante a água, feche os seus olhos e ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga, eu recebo essa oração. Diga a glória a Deus. Amém. Ovelha querida, beba dessa água agora enquanto eu troco o fundo de oração. Beba dessa água. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus para você será boas notícias. Amém. Você entende a importância de você compartilhar essa oração com as pessoas que você ama? Você entende que essa oração é uma proteção e você deve enviar para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer bem? Você entende isso? Eu quero que você, hoje, seja um anjo de Deus na vida do maior número de pessoas que você puder. estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Ainda estamos vivendo tempos difíceis, que precisamos de muita proteção da Santíssima Trindade. Então eu quero que você seja agora um anjo de Deus. Se você tiver Facebook, compartilhe no seu Facebook. WhatsApp, compartilhe com a maioria dos seus contatos. A maioria que você puder, os grupos do WhatsApp. Amém. Coloque o link dessa oração no seu status do WhatsApp. Que Deus use as suas mãos para você compartilhar com o maior número de pessoas. E quem receber essa oração, que receba proteção contra todas as notícias ruins nesse final de ano. Amém, ovelha querida? 18 horas eu volto, viu? Ó, Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Te amo, ovelha querida. Compartilhe. Até 18 horas.